Aqueles ambientes que são bagunçados ou que são zoneados mesmo, acontece que espíritos malignos, eles se apossam do teu lar. Tanto é que uma vez eu assisti um videozinho curto falando que quando a gente deixa alimento por cima da mesa ou a louça suja na pia, espíritos ruins vêm se alimentar aqueles restos de comida. E eu não quero dar brecha para o inimigo, eu não quero deixar que nada venha interferir no meu lar, então eu mesma procuro manter a minha casa limpa e a minha louça lavada. Eu não consigo deixar a louça suja de um dia para o outro. Então você limpar a tua casa acaba atraindo a parte boa, o Espírito Santo ali para habitar em seu lar. Você demonstra respeito pelas pessoas que moram naquele ambiente ali, seja você, teu marido, teus filhos, enfim, esse respeito acaba acalmando os corações, porque quando você respeita a outra pessoa, a outra pessoa tende a te respeitar também. Tchau, tchau.